RKA4JL Olá, meu amigo e minha amiga! Nós já vimos o grupo álcool em outros vídeos, mas, neste vídeo, vamos falar exclusivamente de álcoois. Então, vamos colocar aqui, álcoois. O que caracteriza o álcool? A presença da hidroxila ligada a um carbono saturado. Hidroxila é o H. Então, vamos desenhar aí. O R, que é radical, representa a parte carbônica ligada nele, o OH. Não confundir esse R de radical com radical livre. Esse R indica a quantidade de carbono, uma cadeia carbônica ligada ao OH. Não pense que qualquer coisa que tenha o grupo OH é o álcool das bebidas ou o álcool que nós ingerimos em bebida. Muito bem, qual é o álcool que nós ingerimos nas bebidas? O álcool que a gente consome, não é? Então, vou colocar aqui, álcool que consumimos. Álcool que consumimos. Muito bem, o álcool que nós consumimos é o etanol. Vamos fazer a estrutura dele ou a fórmula estrutural. Et tem quantos carbonos? Dois, então, vamos desenhar um, dois. An, só ligação simples. Álcool, ol, a hidroxila, OH. Não esquecer que o carbono faz quatro ligações. Esse carbono está fazendo uma, nós completamos com três hidrogênios. E esse carbono está fazendo duas, nós completamos com dois hidrogênios. Esse é o álcool das bebidas encontrado no vinho, encontrado na cerveja, encontrado no licor e outras bebidas. Tomar muito cuidado com outro álcool famoso, que é o metanol. Vamos fazer a estrutura dele. Mete quantos carbonos tem? Um só, uma ligação simples. E álcool OH, o carbono fazendo três ligações com os hidrogênios. Esse álcool é extremamente tóxico. A ingestão dele, dependendo da quantidade, pode levar à cegueira ou até a morte. Então, ele não pode ser consumido. Nós vimos em outras aulas várias nomenclaturas de álcool, várias formas de produzir álcool através de substituições. Então, nós vamos treinar aqui a nomenclatura desses quatro compostos aqui, que tem a presença do OH, que foi desenhado anteriormente. Só lembrando uma coisa, que o etanol que a gente consome aqui, que é o álcool que consumimos, dependendo da quantidade, ele pode levar à cegueira também. Então, vamos dar nome nesse álcool aqui. Ele só tem uma opção de cadeia principal, só tem duas extremidades, com um, dois, três, quatro, cinco carbonos. Então, prefixo de cinco, pente, então, vamos colocar aí, pente de cinco, pente. Só tem ligação simples entre carbonos, a gente usa AN, e OH caracteriza aí a função álcool, a terminação é OL. Então, vamos colocar aqui, pentanol. Agora, onde que está o álcool? Qual posição? Se a gente numerar da esquerda para a direita, está em um, dois, três, quatro. Se numerarmos da direita para a esquerda, um, dois. Então, como ele tem que estar no menor número, vamos numerar assim, um, dois, três, quatro e cinco. Então, esse composto vai chamar 2-pentanol. Muito bem, para a gente dar um nome mais específico ainda, como que a gente poderia dar nome nesse composto? Nós poderíamos vir aqui e, da seguinte forma, colocar o pentanol e indicar a posição do H que ele está. Então, qual que é a posição que ele está? Na posição 2, então, a gente usa pentanol. Essa é uma nomenclatura mais específica, principalmente a gente usa ela quando tiver que indicar a posição de outra coisa dentro do composto orgânico. Vamos dar nome agora nesse composto um pouco mais complexo. Então, nós temos aqui a presença de uma tripla ligação que caracteriza aqui um alcino. Então, vamos colocar aqui um alcino que indica a presença dessa tripla ligação. Nós temos aqui dois grupos bromo e o grupo OH caracteriza o álcool. que o grupo OH é o grupo mais importante. Então, nós vamos numerar essa cadeia a partir da forma que ele fica no menor número possível. Então, se a gente numerar da esquerda, um, dois, três, quatro. Se a gente numerar da direita, um, dois, três, quatro, cinco. Então, a numeração correta é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carbonos. Prefixo de 8, oct. Então, vamos colocar aqui, oct. Eu preciso indicar a posição da tripla ligação. Onde que ela está? No carbono 5, então, vamos colocar 5. O que caracteriza a tripla? In. Então, está aí, in. Precisamos indicar a posição do OH. Onde que ele está? No carbono 4 e terminação de álcool, que é o OH. Faltam aí os dois grupos bromos. Então, onde que eles estão? Na posição 7. Então, nós vamos colocar aqui 7,7. Como são dois grupos, a gente usa dibromo. Dibromo, aí vem a cadeia principal, que é o oct5in4ol. Então, está aí a nomenclatura desse composto grande. Vamos dar nome agora nesse composto verde aqui. Então, vamos ver quantos carbonos tem na cadeia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis carbonos. Prefixo de 6, ex. Como só tem ligação simples, an. E terminação, o, seria um ciclo, porque a cadeia é fechada, um ciclo hexano. Desde que não tivesse a presença do OH. Como tem a presença do OH, caracteriza um álcool e vai ficar ciclo hexanol. Então, vamos colocar aqui essa nomenclatura. Então, ciclo, porque a cadeia é fechada, ciclo. Ciclo, como tem 6 carbonos, ex. Só ligação simples, an. E terminação de álcool, ol. Então, está aí o ciclo hexanol. Muito bem. Não precisamos numerar para indicar a posição da OH ou da função. Por quê? Porque qualquer posição que ela tiver no ciclo, como ela tem prioridade na numeração, ela vai estar na posição 1. Então, como tem a mesma posição em qualquer lugar do ciclo, eu não preciso numerar. Só numeraria se tivesse um outro grupo OH ou uma ramificação. Então, aí é a importância, a terminação O, indicando a presença do OH ou da hidroxila. Vamos dar nome agora nesse último composto. Então, primeira coisa, a cadeia principal tem 1, 2, 3 carbonos. Então, vamos colocar essa numeração, 1, 2 e 3. Poderia ser ao contrário, 1, 2, 3. Muito bem. Três carbonos, prefixo de 3, qual é? Prop. Então, vamos colocar prop, prefixo de 3. Como só tem ligação simples entre os carbonos, an. Como tem dois grupos OH, a gente fala de 2ol, então diol. Para não ficar propandiool, para dar sentido, a gente coloca o O. Então, fica propandiool. Qual é a posição dos dois grupos OH? Posição 1 e posição 3. Então, a gente usa 1,3 propandiool. Muito bem. Podemos dar nome também de uma maneira mais específica. Então, a gente coloca três carbonos, prop, só ligação simples, an. Então, a gente deixa o propano. Onde estão os grupos OH? 1,3, como são dois grupos, diol. Então, fica propano 1,3 diol. Então, essa é a nomenclatura mais específica para este composto. Então, vamos... O que é uma maneira mais específica? Araku historian Zidane...